E aí galerinha medonha, esse daqui é o meu, é minha versão VTuber, agora eu sou assim, ó, ó, nossa, nossa, eu tenho pênis, pela primeira vez em minha vida eu possuo um pênis, uou, e essas são as magias de jogar jogos virtuais. Eu não consigo, eu não consigo atravessar minha mão aqui, por mais que eu queira atravessar minha mão aqui no vidro, eu não, o que que tem aqui no meu baú, como é que, como é que abre, não era, é, não, realmente não era isso que eu tava, que eu tava considerando que ia acontecer, e eu acho que dá pra subir nas coisas aqui assim, ó, Aqui Que é gostosinho, inclusive. Alô, perna? Sobe, porra! Ah, é o mapa do Dark Souls, não é exatamente o Dark Souls, mas é bem parecido com alguma coisa que teria na franquia, né? Os gráficos é que são surpreendentes, ó, a imersão que dá, ó, parece que a gente tá lá mesmo, olha essa árvore. Vamos iniciar com uma wave bem simplona, tá? Tá lá ele, tá lá ele. Não, não pega por aqui não. Com licença, eu estou, eu estou desajeitado, eu estou desajeitado, minha mão nem é essa daqui, não era pra eu estar com um escudo nessa... Tá bom então, tá bom então, é assim então que tu quer? É assim que vai ser então? Ô filho da... Tá tranquilo? Bora, deixa eu trocar as mãos aqui... Vem, vem! Hã? Vai encarar, cara? Por que só tem mulher aqui nesse mapa? O que que tá acontecendo? As ruínas da opressão? Olha só, olha o que que eu fiz com a tua amiga. Puta porra, o cara não liga! Eu gosto disso daqui, ó. Quer ficar assim, firmosa igual teu amigo? Tu viu o que aconteceu? Tu viu o que aconteceu com o pênis dele? Olha ali no chão! Eu não acho que tu tá ciente do que tá acontecendo aqui. Amigo! Acho que acabou. Ó, vou me esconder aqui igual no main hunt. Mano... Quer levantar? Vem cá! Mas eu nunca ouvi dizerem que não existe melhor ataque do que duas defesas. Isso aqui é capaz de parar qualquer um, ó. Imagina só. Igual o homem de ferro, mano. Então, 1v1 contra gladiadores. Foi. Meu escudo sumiu! Ah, não! Tá lá, tá lá. Puta porra! Mas que que foi isso, meu irmão? Ah, então tu tem poderes. Taca o poderzinho aqui, taca então pra tu ver o que acontece. Irmão. Quase no meu saco. Tu quer acabar com o saco do homem? Tu quer acabar com o saco do homem? Seu velho... Vagabundo! Com licença. Não observe o que está acontecendo aqui. Tu é o Fallen? Não, tu não é o Fallen. Tu não consegue me acertar. Cara, cês são muito ruins. Cês só conseguem me bater com essas adagas de vocês. Enquanto isso aqui, ó. Vem aqui, eu sou na... Eu posso explicar, eu posso explicar isso aqui. É tudo... Tudo um engano, porra! Tudo um engano! Você me obrigou a fazer isso. Vem? Vem cá. Tem medo, né? Não sabe, não sabe a real potência. Ai! Porra, bora perder um peso aqui, né? Tua espada faz muito barulho e tu faz muito porra nenhuma, tá vendo? Ui! Tu é mago? É? Por que que não usa os teus poderes de mago, então? Tu é mago? Tua porra! Tua porra! Alô? Como é que eu segurei o teto, mano? Mano, meu poder tá além do que eu mesmo sei, cara. Nem eu tô entendendo mais, cara. Quer a tua amiga de volta? Pode ser que... Aqui, ó. Oi, eu tô bem. Seguinte, vamos sair juntas. Vagaba, cê não tá me entendendo. Tô vagabunda. Você me fez fazer isso. Nossa, Jennifer, você é tão poderosa. Tá porra! Ela descobriu. Opa, sou eu, Reinaldo. Eu tenho a mesma voz da Jennifer. Lembra de mim, da escola? Tudo bom? Estudei com você. Vagabunda! Hum, era eu o tempo todo, piranha. Pra você não tem nada, pra você eu nem... Obedeça. Tô tentando me acertar. Ai. Ó o foguinho. Dá a arminha aqui. Dá a arminha aqui. Dá a arminha aqui. Dá... Para! Para! Olha o que você tá fazendo. Tu não lembra daquela noite, nós dois, juntos? Você está sobre a magia feminina. Você se esqueceu de tudo que foi ensinado na boate. Antigamente era eu e tu. O Zé do picadinho! Au! Com licença. Com licença. Tô trabalhando no meu churrasquinho. Tô trabalhando no meu churrasquinho de gato. Ai! Ô meu irmão. Ô meu irmão, me ajuda aqui. Ô meu irmão, me ajuda aqui. Tô fazendo churrasquinho. A moral é que tem que levar todo mundo pro espeto. Tem que deixar todo mundo bem... Oh, não! Não! Este jogo não tem imersão realista. Pimba na chavasca. A menstruação vem mais cedo esse mês. Tira essa... Tira essa arma da chavasca! Dá isso aqui! Vagabunda, dá isso aqui! Olha o que vocês estão fazendo. Ai, minha mão bugou, não! Tá porra. Com licença. Sou eu, a Stephanie. Pera, tem alguém acima de mim. Eu acho que meu inimigo tá planejando uma flechada. Aqui é parkour, meu bom. Mané flechadas. Amigo, eu posso explicar o que tá acontecendo aqui? Tu vai entrar em depressão, hein? E a culpa é tua. Ih, só ataca mesmo. Agora me dá essa porra aqui. Me dá essa porra aqui. Para! Para! Deu! Vamos parar de brigar! Que isso? Vagabunda, você está louca! Eu vou soltar, tá? E aí tu vai me prometer que tu não vai mais fazer essas maluquices. Vai pra casa! Estuda! Passar no Enem! Vídeo um caminho muito específico. Tava com um pelinho aqui nas costas e eu resolvi tirar na lâmina. Desculpa. O negócio das tuas flechas tá entrando no teu rabo. Eu vou te avisar. Será que é por isso que tu tá assim? Toda xiliquenta? Segura isso aqui. Um segundo. Não me decepciona, hein? Na moral. Ô vagabunda, eu vou puxar meus poderes mais épicos então. Olha o que que você tá me obrigando a fazer. Precisava? Tô me tornando brolhe aqui. Olha lá! Deu! Chega! Olha o que vocês estão fazendo eu fazer. Por quê? Por que toda essa discórdia? Se liga no kill, mas é... Ah, ô porra. Eu achei que ele não ia ver. Então se liga. Não, calma aí. Não, calma aí. Esse cara é meio burro, mano. Sou eu, o banco fantasma. Oh meu Deus. Você está assustado. Você está assustado e com temor perante a mim. O banco fantasma. Onde diversos idosos já perderam a vida por ataque cardíaco. Ou apenas velhice. Cuidado que o banco fantasma tá vindo, hein? Vitor, eu tô com real medo de ti. Cara, aqui é tudo pelo roleplay, entendeu? Isso daqui é tipo o RPG do Cellbit. Só que levado a outro nível. Aqui é assim, ó. As batalhas do RPG. Calma aí que eu tô tentando te assustar na frente do seu... Sai daí, cara. Sai daí. RPG do Cellbit se ele ganhasse no Tetris. Ia ser assim, ó. Pleb. Ô, falando em chocolate, alguém pega pra mim meu ovo aqui? É isso daqui.